Dá pra ganhar dinheiro com um painel de LED? Vamos lá! Investindo em um painel de R$ 16.000,00 em 10 vezes, você terá parcelas de R$ 1.600,00. Intelize em média 15 anunciantes em um valor médio de R$ 265,00 e você terá um retorno por volta de R$ 4.000,00. Seu lucro livre, tirando as despesas fixas, chega a mais de R$ 1.800,00. O dinheiro investido no painel volta para você em torno de apenas 7 meses. Pare de perder tempo. Invista agora em um painel de LED.